Música Brunoso, esse homicídio aconteceu durante a madrugada aqui no bairro Jardim Ana Beatriz 1, em Santo Antônio do Descoberto. Aqui no local ainda tem algumas das armas utilizadas nesse crime, que foram pedras. Essa vítima foi apedrejada e também esfaqueada e ficou caída exatamente aqui. Aqui colocaram areia, mas ainda é possível ver marcas de sangue. Por volta das duas horas da manhã, moradores aqui da quadra 34 e também 33 ouviram alguns gritos de socorro. Já cerca de duas horas depois, um morador saindo para o trabalho encontrou o corpo da vítima caído nesse local. Foi aí que a polícia foi acionada e identificou esse homem como sendo Mike, de 28 anos. Então nós deslocamos ao local, nós demos início ali aos primeiros levantamentos investigativos, né? Aparentemente a vítima do sexo masculino, 28 anos de idade, apresentava algumas lesões no crânio, na região da face, causada provavelmente por pedras, né? Bem como golpes de faca na região das costas e no pescoço. Segundo informações de moradores, Mike morava numa rua próxima de onde ele foi morto. Ainda não há informações do que causou esse homicídio, do porquê ele foi morto dessa forma. O rapaz não tinha antecedentes criminais. A quantidade de agressões pode ser um indicativo de que o autor estava com muita raiva, né? Sim, pela multiplicidade das lesões ali que nós verificamos, né? Pode ter ocorrido algum desentendimento anterior, né? E motivado aí por bastante ódio, raiva, o autor pode ter desferido esses golpes, né? Um ou mais autores, né? Nós ainda estamos levantando as informações. Não há nada ainda, não há indicação dos autores, de quem tenha sido os autores, né? E então nós conclamamos à população que, caso tenha alguma informação acerca da autoria desse crime, que denuncie para a polícia civil. Por causa do horário que o crime aconteceu, por enquanto, não há informações de alguma testemunha que tenha presenciado esse crime. A polícia trabalha para tentar identificar esse assassino e saber também a motivação. E qualquer detalhe pode ajudar na elucidação de mais essa morte violenta. DF Alerta é muito mais conteúdo.